Olá, eu sou Yuri Marçal e, pelo bem do jornalismo, eu preciso dizer que não possuo nenhum parentesco nem qualquer ligação com o Sr. Coach Pablo Marçal. Eu sou a Rafa Zevedo e queria pedir desculpas por esse programa para todos os jornalistas sérios do Brasil, como Celso Russiomano, o repórter Vesgo e o Léo Dias. Tá começando mais um Porta News, um programa para quem gosta de informação mas desistiu de procurar num lugar confiável. E só para vocês saberem, não criarem nenhuma expectativa, ninguém mais do TV Pirata topou fazer aqui de graça, tá? Como assim de graça? É de graça? Não, eu já mandei emitir nota, gente. O que é isso? Este jornal ainda não é um oferecimento da Coca-Cola. Pega esse sabor. Marquinha, essa semana, o ex-jogador e atual influencer Neymar se envolveu em uma polêmica em suas redes sociais ao defender a privatização de praias. O episódio causou revolta no mundo das subcelebridades, incluindo a subcelebridade Neymar. Luana Piovani se pronunciou e disse, abre aspas, você gostaria que sua filha casasse com ele? Casar talvez não, mas meter um chifre com o Mbappé e depois divorciar seria perfeito, né? O ex-jogador respondeu o ataque em sua rede social X, ex-Twitter, com a frase, abre aspas, tira o meu nome da boca, enfia um sapato na boca e fica quieta, fecha aspas. O que não entendemos, se é uma indireta pra Luana Piovani ou mais uma conversa vazada do Neymar falando sobre sexo com alguma desconhecida. Depois, quem entrou na discussão foi o ex da Luísa Sonza e atual saco de pancadas, o Whindersson, o ex-humorista e atual militante, como ele mesmo se intitula, Thiago Santinelli e o ex-jogador, o Diogo Defante. Para entender melhor essa tendência de privatização, vamos receber ele, Claudinho Medeiros, que é empresário. Claudinho, você comprou uma praia? Porra, comprei, cara. Comprei aquela cordeirinha ali, praia de Cordeirinho, Maricá. Maricá, Cordeirinho, conheço. Minha família tem casa lá. Eu mesmo? Pois é, cara. E é muito bonito. Ué, é lindo. A gente passou carnaval muito, na 90 ali, uma vez eu conheci a menina, a gente bebeu o Big Rock, você ia fumetar. Teve alguma mudança na rotina da praia? Olha, assim, a Praia do Cordeirinho, cara, sempre viveu muito vazia, né? Mas aí o que acontece? Eu tô cobrando um galo pra entrar ali de entrada, ele é 50 reais. Continua vazia. Tá a mesma coisa, assim, a gente não mudou muito a vibe da praia, sabe? Mas aí qual é a vantagem pra você, essa compra? Ah, é que é o pulo gato, irmão. Quando eu arrebassei essa praia, eu trouxe a praia e também tô numa brigada de salva-vidas junto. Veio no pacote, veio o combo pra salva-vidas. Então esse pessoal serve pra mim pra várias paradas, porque eles executam pequenas tarefas. Levar coisa do meu filho na escola, vão resolver coisa de mercado, levar meu carro de repente pra resolver um problema, eles tocam pneu, que é uma beleza. Fortes que são. O negócio é você saber investir. Por exemplo, pau do Defante. Cara, pau do Defante, eu comprei na baixa. Agora esse pau voou. Vendi, vou ganhar uma grana. O cu da nita, irmão. O cu da nita é meu desde 2013. Ela tatuou, vendi. Porque desvalorizou. E esse capital de investimento vem de onde, Claudinho? Sou do ramo do transporte, né? Sou Uber. Sou MEI. Mas também eu tô achando até que eu vou passar de MEI, porque o MEI tem um teto, não sei se tu sabe. Eu vou estrapalhar esse MEI do teto do MEI, porque eu descobri que eu sou herdeiro, cara. Sério. Eu sou parente de um príncipe nigeriano. Meu sangue é Nigéria. Você descobriu isso que ele fez. Eu recebi um e-mail, cara, desse príncipe nigeriano. E ele já me contando toda a história. Eu já dei dois mil reais ali, que é pra dar de entrada, pra poder correr a papelada toda. E agora tô esperando a minha herança sair, porque eu vou dar o restante, cara. Eu ex-MEI, agora que vou chegar em MEI de repente. Valeu, abitemi, primo. Pô, tô esperando essa bolada aí, hein? Ok, ok. Pra finalizar, a gente tem a pergunta da nossa internauta aqui, Débora Botelho. A Débora pergunta qual a viabilidade de privatizar a piroca do boy? É preciso fazer uma análise técnica aí. Qual é o tamanho dessa propriedade? É um latifúndio? Tá valendo a pena hoje em dia? Às vezes é um kitnet, mas é aquele kitnet que te engana também. De fora você vê, é um quarto e sala. Tu entra, é uma imensidão. Tem os que enganam. Então é preciso a gente fazer uma avaliação. Pode mandar a foto, uma planta baixa, e aí você vai conseguir ver certinho o quanto é a precificação desse pau desse boy. Ok, Claudinho. Muito obrigada pela participação. Porra, valeu, hein? Empresário! Olha, tô investindo. Se quiser, eu compro a empresa de vocês aqui, de filmagem de vocês. Vocês filmam a festa? Faz transformação de fita em DVD? Não, não, mas fala com o Whindersson. David Brasil. Pré-candidatos à prefeitura de São Paulo foram à Parada do Orgulho LGBT+, no último domingo, que é tipo uma marcha pra Jesus, mas com mais amor e menos enrustidos. Muitos pré-candidatos criticaram a ausência do atual prefeito Ricardo Nunes. Já as pessoas não pré-candidatas que compareceram não criticaram. Boa parte até agradeceu por ele não ter ido. E a maioria não sabe nem quem é. Eu, por exemplo, eu nem sabia que São Paulo tinha prefeito. Eu não faço ideia do partido dele, por exemplo. Ele já largou de mão um tempo, né? É que eu acho que ele é meio low profile, sabe? Ele é meio um Eduardo Paz do mundo invertido. Esporte é vida. No Rio, a polícia prendeu mais de 30 torcedores envolvidos em brigas de torcida antes do jogo Flamengo e Vasco. Pra sorte dos vascaínos que foram presos e por isso não viram o jogo. A família pede pra que, por favor, ninguém conte a eles o que aconteceu. O placar foi de seis... Não precisa, né, Yuri? Tá batizada. Mulher encontra rifle dentro da caixa d'água de casa enquanto fazia faxina no Rio de Janeiro. Procurada, a concessionária Águas do Rio informou que não tem nada a ver com essa parada aí e que nem se responsabiliza por metais pesados como ferro e chumbo grosso encontrados na água. A concessionária teria dito ainda que abre aspas. A nossa especialidade é fornecer água turva com gosto de merda. Qualquer coisa diferente disso não fomos nós. Fecha aspas. E agora, vamos ao quadro Palavra da Semana. A palavra da semana é binóculos. Show. Não contavam com a minha astúcia. A candidata do governo, Cláudia Sheinbaum, venceu a eleição presidencial no México e se tornará a primeira mulher a assumir o cargo no país. O serviço secreto mexicano se atenta apenas ao risco de sua irmã gêmea malvada, Rosa Dulce Maria, seguir com seu plano maligno de substituí-la sem que ninguém perceba e conquistar o seu marido enquanto dá a luz ao seu filho que ninguém sabia que ela estava esperando, que, curiosamente, também são gêmeos. Pitty, nos Estados Unidos, a filha de Angelina Jolie, Brad Pitt, entrou com um pedido judicial para remover o sobrenome do pai. Ela alega que precisa mudar, pois o nome já está sendo usado, pela cantora Pitty, pelo rapper Pitty Boo e pelo Pitty Bitoca. A atriz Pitty Uebo foi incluída no texto depois de retirada, pois a justiça alega que se você fica mais de 10 anos sem usar o próprio nome, ele pode ser revogado por lei. Quem? Ah, eu não sei. Eu estou lendo só. Tem alguém com esse nome? Alguém. Mãos ao alto. Em Nilópolis, no Rio de Janeiro, fiéis são assaltados dentro da igreja enquanto se preparavam para o grupo de oração. Segundo relatos, o assaltante se dirigiu a todos na frente do altar e disse que se eles não dessem o dinheiro, todo mundo iria para o céu. O que deixou todo mundo muito confuso, já que o pastor disse exatamente o contrário 10 minutos antes. Eu não dei sorte. Eu estava em Nilópolis segunda-feira. Só que eu sou uma cubeira, né? John Wick. Embaixador britânico no México é demitido após apontar uma arma para funcionário. Acho que o cara não recebeu um memorando avisando que acabou a colonização. Pois é. Agora, para poder desenrolar com os nativos, não pode mais apontar arma, espalhar doenças, escravizar. Tem que ser na diplomacia, fazendo embargo econômico, inventando arma química, construindo muro na fronteira e comprando os direitos da animação do Chaves. Troféu. Uma nova moda está invadindo o Brasil. A thread wife. Thread de tradicional e wife de esposa. São donas de casas assumidas que se orgulham de sua rotina de dedicação exclusiva ao lar. Elas são esposas tradicionais inspiradas por um tempo em que praticamente só os homens trabalhavam. Ali por volta dos anos 40, 50, que para elas é uma época de ouro. Eu não preciso nem dizer que essa porra é uma moda de branco, né? E para falar desse fenômeno, estamos aqui com Filomena Bustamante. Olá, Filomena. Olá. Filomena, você é uma thread wife, né? Por quê? Bom, primeiro porque, apesar do trabalho doméstico ser bastante complicado, como todo trabalho, pelo menos ele não tem uma coisa horrível, que é o colega de trabalho. E também tem outra vantagem, que não é ter reunião. Eu não preciso ter briefing da janta, não tem brainstorming da faxina, não tem ali um alinhamento para trocar de faralda. E vem cá, e o seu marido? Isso é uma imposição dele para você fazer isso? Não, de jeito nenhum. Ele adora. Ele adora, ele participa. Ele é um thread husband, um marido mais tradicional. E como é isso? É uma rotina normal. Ele vai de casa para o trabalho, do trabalho para o bar, do bar para o puteiro, e do puteiro para casa quando não tem alguns incidentes que, infelizmente, às vezes ele vai parar na delegacia ou no pronto-socorro. Tá. E como é a vida afetiva de vocês? A vida afetiva é só... Ah, é muito tranquilo, assim. Realmente não me incomoda muito. Ele goza muito rápido, ele goza em um minuto. Então, assim, eu não preciso nem desligar o forno, que já facilita muito para mim. É bom porque eu otimizo os meus horários, né? Teve a questão da clamídia que foi um pouco chata, mas a gente já resolveu isso, é normal. Não sou a primeira, não serei a última. E é bom porque ele precisa de tempo extra, ele precisa de bastante tempo, porque ele tem uma outra família. Então, ele tem outra família. Ele precisa dar conta dessa outra família também. E acaba que não sobra nem tempo e nem dinheiro, porque o pouquinho que ele tem a mais, ele gasta tudo com o jogo do tigrinho ou com apostas esportivas. Realmente, sua família parece bem tradicional, Filomena. Obrigada. Parabéns. Você tem mais algum recado? Tenho. Eu tenho um recado para o meu marido. Meu amor, a sua outra família ligou, o seu filho caçula está com piolho. Momento, Omelete. Momento com as notícias do mundo nerd, que é quando a gente precisa confiar nos roteiristas, porque não faz a menor ideia de que porra a gente está falando. Karaku. O desenho animado japonês Bartender, Glaze of Gods, faz referência ao Brasil com Caipirinha e Cachaça 51. Sim, é um anime sobre um barman. Acho que depois de samurai, pirata e robô gigante, acabaram todas as profissões interessantes. E se esse desenho vai fazer referência sobre bar e Brasil, tem que falar sobre a demora no atendimento, drink a mais na conta, porrada estancando no fim da noite. Para os próximos episódios, estuda-se trazer a receita de mais drinks típicos brasileiros, como, por exemplo, o suco gummy, loló, boa noite, cinderela. Teiga na manteiga. Foi lançado o balde de pipoca oficial do filme Deadpool e Wolverine. E bem, ele é bastante sugestivo. Claramente, o objetivo é simular um ato de felação entre um balde de pipoca e uma piroca de rinoceronte. Povo, o produtor dos Simpsons, Matt Selman, explicou recentemente em entrevista como a série prevê o futuro. É o seguinte, eles miram sempre na solução mais estúpida e ignorante possível e o que faz com que quase sempre eles acabam acertando igual a massa sensitiva e as esquetes do Porta dos Fundos. E esse foi o momento omelete. E agora chegamos ao momento menos aguardado desse programa no quadro Quem foi à praia essa semana? Romulo Arantes Neto e Mari Saad curtem domingo de sol na praia. Jade Picon retorna ao Brasil e volta a treinar futebol e após mesa afastada. Tá com tudo, hein? Beijo, Jade. De biquíni, de morango, ex-BBB 24, Beatriz Reis, posa com Matheus em praia e filtro exagerado causa polêmica. Tá estranho. É o Brasil do Brasil. No ar em Renascer Xamã surge na praia de sunga branca e rouba a cena. Samanta Alves hit com entrevistas no Na Galera curte praia no Maranhão. E por sugestão do internauta Zucco vamos ao mini quadro Quem perdeu o tampão mucoso essa semana? Na reta final da gravidez Bia Miranda revela que perdeu o tampão mucoso. Tá chegando a hora, hein? E esse foi o quadro Quem perdeu o tampão mucoso essa semana. O Porta News fica por aqui mas caso você seja uma pessoa muito desocupada você será muito bem-vinda se juntando a outros desocupados no nosso grupo do WhatsApp. O QR Code tá na tela. Fiquei agora com os stories de alguém que aparenta aproveitar a vida muito melhor que você mas tudo não passa de uma grande mentira. Ai, foi legal hoje, né? Eu adorei, Yuri. Gostei, gostei também. Como é que tá a Jennifer? É, então, a gente terminou. Tem isso, três meses já. É. É. Eu... É, não tem... Ah, agora entendi. Tá legal. Ela é linda demais, né? É, eu adoro ela. Por isso que eu perguntei. Acontece. Eu juro, eu tô tão bem. É importante. Tá bom. A vida.